Oi lindas, tudo bom com vocês? Quanto tempo que faz que eu não faço vídeo de receitinhas E hoje eu vim aqui, já que tá nas férias e a gente gosta de comer algumas coisinhas gostosas Como chocolate, essas coisas Eu vim aqui com um smoothie, não sei assim que se fala Smooth, smoothie De Nutella com banana Eu não gosto de banana, mas eu não gosto mesmo de banana Mas até esse smoothie eu gostei, que vem com banana Mas você nem sente tanto gosto de banana E tem Nutella Então, se você quer aprender a fazer esse smoothie muito bom, lindo Ele fica muito bonito Pra você fazer essa receita, precisa de 3 colheres de sopa de Nutella 2 copos de leite, se for pra duas pessoas ou um, se for pra uma Gelo 1 colher de açúcar ou duas, você escolhe E duas bananas Ou se você quiser, pode colocar mais Agora vocês vão colocando todos os ingredientes no liquidificador Primeiro eu vou colocar o leite Já que vai ser pra mim e pro meu irmão, eu vou colocar 2 colheres de leite Vou colocar a banana Agora eu vou colocar o açúcar Vou colocar no pé E agora você vai colocando gelos em pouco Como o meu gelo é em um cubo grande, então eu peguei só 3, se precisar eu vou pegar mais E não se esqueça de fechar muito bem Se não, você sabe o que que acontece Cuidado com o gelo, porque ele pode muito bem estragar o seu liquidificador E você vê até que ponto você quer que chegue a cor, tá? Tipo, tanto chegar até essa cor, que é uma cor meio marrom É mal Isso é por escolha sua que eu vou fazer Que é enfeitar o copo com Nutella Que eu vou pegar Vocês vão ver Que eu vou pegar a Nutella Por trás, assim Olha, não é por frente Pela frente e por trás E eu vou passar a Nutella Já decorei os dois copos Ficaram assim E só botar o smoothie Ficaram assim Então meninas, espero que vocês tenham gostado dessa receita E ficou assim o smoothie E agora eu vou provar pra ver se ficou bom Muito, muito bom Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever Se você não é inscrito ainda Um beijão Meninas, pra eu provar pra vocês que é bom isso Meu irmão ama banana Ao contrário de mim Ele vai passar Tá bom, Arthur? Tá Muito bom Muito? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Tchau